Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e temos uma notícia aqui da Microsoft Coisas esquisitas estão acontecendo na Microsoft Ah, parece que eles estão fechando as portas, mas não é isso não Ou é? Não sei Eu acho que não é não Eu acho que é o seguinte, eles estão se preparando já para a próxima geração Olha o que aconteceu hoje Vários jogadores estão reportando que a assinatura de 12 meses do Xbox Live Gold Desapareceu da loja digital da Microsoft nos últimos dias Aí o pessoal pensou que fosse um bug, fosse um erro Mas não, na verdade a assinatura de 12 meses do Xbox Live Gold foi descontinuada Não será mais vendida Mas um porta-voz da Microsoft explicou que você não pode comprar de 12 meses Mas você pode comprar a de 1 mês ou a de 3 meses Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que eles vão levar desse jeito 1 mês, 3 meses, 1 mês, 3 meses Até exatamente o lançamento do novo Xbox Porque aí provavelmente eles vão mudar os preços Vão mudar a metodologia que eles fazem com o serviço Porque hoje, pode ser que eu esteja errado porque eu não tenho o Xbox Mas eu já comprei o Xbox Live Gold para o PC Peguei a promoção de 1 real 2 meses 1 real 3 meses Siri ativando aqui 1 real 2 meses, eu peguei essa promoção Eu até paguei um pouquinho mais E é o seguinte, eu percebi uma coisa Os jogos que estavam gratuitos para mim Quando inspirou a minha assinatura Eu não podia jogar mais como Metal Gear Ou Metal Gear Metal Gear não Como Gears of War 4 Eu comprei Eu não tenho mais Xbox Eu vou até fazer um teste agora aqui Pera aí, olha aqui Eu tenho aqui instalado Gears of War 4 Vou clicar nele Olha lá Aparece a seguinte mensagem para mim Vou mostrar aqui na tela para vocês acharem que a pilha é minha Está aqui Comprar esse dispositivo novamente Quando você recebeu o reembolso que o Gears of War Ele foi removido do seu dispositivo Eu não pedi reembolso de nada Entende? Então assim, realmente Então, está vendo? Eu não tenho mais o Gears of War 4 Eu não tenho mais Eu sei lá o que aconteceu com ele Eu acho que o jogo não fica para você Bom, a galera que tiver Microsoft Que estiver vendo esse vídeo Pode me explicar como é que funciona Mas pelo que eu estou vendo não fica Diferentemente da Pass Plus Que o jogo fica para você Eu ganho Ganho, né Dois, três jogos Um jogo todo mês E se eu acabar a minha assinatura O jogo é meu Não tem problema Já botei na minha biblioteca E parece que a Microsoft não funciona assim O jogo se estiver gratuito Você tem descontos Mas se o jogo estiver gratuito Não é seu Ele é da plataforma É meio Netflix, né Pelo que eu entendi Bom, mas se alguém tiver Xbox Se tiver vendo esse vídeo Me explica como é que funciona Mas eu acho que é isso mesmo Então assim Então eles estão mudando Alguma coisa está acontecendo Que eles já estão se preparando Para o Xbox Series X Que é o console da próxima geração Assim Inclusive Inclusive aproveitando aqui O Xbox One X E a versão digital Do Xbox One S Também foram descontinuados Quer dizer A Microsoft está descontinuando Uma série de coisas Acho que ela vai focar realmente Só no Xbox Series X Com outras promoções Outras assinaturas Outra forma de fazer isso De fazer esse negócio acontecer Vamos aguardar Temos que esperar esse lançamento aí E também temos que aguardar A data do lançamento Ainda não tem Assim como o PS5 também não tem Foi um vídeozinho rápido Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook E as redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreva Se inscreva Se inscreva Valeu Abraço Fui